Alianças também já formadas. Na sua experiência, quem é o principal adversário de Marina Silva? Nós falamos já do Ciro Gomes. Seria Ciro Gomes? É quem? É o Jair Bolsonaro ou Geraldo Alckmin? Veja, isso no meu Facebook artesanal, eu venho analisando bastante, já desde janeiro. E qual é a tática que eu venho defendendo nessa eleição? Eu acho que, em primeiro lugar, a turma do Lula tem uma vaga garantida no segundo turno. Mesmo que ele seja considerado inelegível? O Lula, ele pessoalmente ou não pessoalmente na chapa, ele é o grande líder desse grupo. Ele elege poste? Ainda? Não, eu não gosto de dizer esse nome porque é depreciativo para a pessoa. Não, já não é. Isso aí ficou para configurar que ele pode eleger qualquer nome. É a estratégia dele. É. Sim, mas ele tem essa força política ainda, considerando tudo o que aconteceu? Claro que tem. Só quem desconhece, não anda pelo Brasil, não viaja, não anda de ônibus, é que acha que isso aí não existe. O Lula... É uma pergunta. Ele é uma liderança extraordinária. Eu saí do Partido dos Trabalhadores em 2013, por divergências com ele, com o Zé Disseu, mas eu não posso ignorar a importância do Partido dos Trabalhadores, como do PSDB, na construção da democracia. São os dois grandes partidos construtores da democracia recente no Brasil, com méritos, os dois, e com defeitos, defeitos graves. Mas, então, ele tem uma liderança pelas coisas boas que ele fez. A liderança não é pelas coisas erradas que ele fez, é pelas coisas boas. E eu posso criticar uma senhora lá no Nordeste que tem gratidão porque houve um programa importante como Bolsa Família e ela identifica que o Lula foi o inventor de tudo isso, embora já tenha programas semelhantes do mundo todo. Mas lá, na fronteira da Paraíba com o Pernambuco, o Lula foi o que inventou isso e deu a coisa pra ela. Essa moça, essa senhora que vota nele, é uma despolitizada, como alguns dizem? Não. Ela é uma nordestina que tem honra. Que ela tem gratidão porque alguém fez uma coisa boa pra ela. Então, isso, como nordestino, não admito que diga que os nordestinos são despolitizados.